Primeiro dia de prova da segunda aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, em um dos locais de prova, pra falar com a galera que é o máximo. Bem sincera, eu tô meio nervosa, hein? Já fiz ano passado, com uma experiência, e esse ano tô terminando o terceiro ano, e esse ano é pra valer. Turmi bem, turmi cedo, me preparei. Estudei um pouquinho, mas pretendo fazer uma boa prova. É, eu estudei ao meio dessa semana, descassei um dia, fiquei frio, tomei uma água gelada. E fazer uma prova tranquila, ficar calma, que acho que isso aí que vai dar resultado. E assisti também a hora do Enem. Maravilha! E adivinha quem tá lá no estúdio, Renatinho? Quem? 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 Ah, só podia ser ele, o nosso guru, o professor Valmir Cardoso. Roda a vinheta! Obrigado, Lande! Hora do Enem, ao vivo na TV Escola e também na NBR, TV Família e IZP. A gente está aqui pra comentar o primeiro dia dessa segunda aplicação do Enem 2016, começando pela prova de Ciências Humanas. Professor Otto Luna de História e professor Roberto Marques de Geografia, venham para cá! Valmir! Tudo bem, Otto? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, Roberto, mais uma vez aqui, comentando essa prova, uma prova bastante interessante, aliás, como toda prova do Enem. Toda prova do Enem. Que surpresas nós tivemos em História? História, nessa prova, trouxe uma questão de historiografia, coisa que não aconteceu na outra prova e que também é uma coisa muito comum. Agora, surpresa foi ela ser um pouco menos conteudista que a primeira aplicação. Isso não torna ela mais difícil, isso não torna mais fácil, torna diferente. Bom, é bom lembrar sempre que a nota TRI garante que a gente tenha essa equidade em todas as provas. Em Geografia, a gente teve uma prova que tinha bastante Geografia, mas tinha muita conversa também, não é, Roberto? É, tinha bastante Geografia. Agora, quando a gente para para olhar Geografia, Geografia assim, pura, não tinha tanto, estava equilibrada assim como História. Porém, tinha muita questão que a gente olha a Geografia, mas fica na dúvida, é Geografia, é Sociologia, é História? Então, ela teve essa característica, assim, de ser mais interdisciplinar. A gente teve isso em História também, ó. Totalmente, tanto que a gente se degladiou lá em cima por algumas questões, né? O que a gente faz? A gente recebe a prova, a gente divide entre as quatro áreas, ali, Sociologia, Filosofia, História e Geografia, e cada um fica com umas questões. Aí a gente brigou um pouco por algumas, né? Com certeza. E mostrou que ela foi bastante interdisciplinar. Na primeira prova, isso foi feito de uma forma um pouco mais fácil. Essa, ela teve essa característica, assim, um pouco mais interdisciplinar. Bom, tivemos República Velha, Estado Novo, tivemos período de Dom Pedro II, enfim, tivemos várias questões. Qual foi aquela que você destacou? Olha, eu destaquei uma questão que a gente disputou com a Geografia. Eu destaquei uma questão de Guerra Fria. E também destaquei ela por causa da morte de Fidel Castro, que teve agora, a questão da Revolução Cubana. E a questão número 9 do Caderno Amarelo. Exatamente. Ela tem uma charge, inclusive, né? Ela tem uma charge, onde botam aí o John Kennedy e o Nikita Khrushchev, que são o presidente americano e o soviético da época, sentado em cima de dois mísseis. Aí você adivinha, né? Aí já dá uma boa dica. Guerra Fria, União Soviética, os caras sentados em cima dos mísseis, né? Que parte seria essa? Isso, então, é uma questão que vem logo depois da Revolução Cubana, uma tentativa dos americanos botando uma base de mísseis na Turquia, uma resposta dos soviéticos aí, usando Cuba como base. Então, é uma questão interdisciplinar, como a gente comentou aqui, né? E também é uma questão bastante relacionada ao tema que a gente está vivendo aí, da Revolução Cubana, né? Um dos períodos mais tensos da história recente que todos lembram, né? Quer dizer, ali o relógio da bomba atômica quase foi detonado, né? Como os livros didáticos diziam um tempo atrás, né? As décadas que todo dia a gente achava que o mundo ia acabar. É, é verdade. Se bem que não sabemos se realmente passamos tão perto desse perigo, ou se isso era mais uma falácia, né? Bom, mais tranquila foi essa questão de geografia que você escolheu aqui, né? Ou ela foi explosiva? Nem tanto. Também está no contexto das interdisciplinares, né? Foi uma questão que você, quando bate o olho, pensa, é indústria, instalação de indústria, fatores locacionais. É questão 22. 22. Também da prova amarela. Exatamente. Comenta um pouquinho, Roberto. É, como eu estava falando, essa questão, ela traz algumas informações sobre lá no Reino Unido, a instalação de indústria, só que é quando você pega a referência de respeito ao momento histórico de Revolução Industrial. Aí fala de indústria química e tal, mas o que ela pede são fatores locacionais para a instalação de indústria. Então ela mistura algumas informações, né? Um conteúdo de história com relação à Revolução Industrial, mais o que ela pede de respeito ao que é muito espacial. Por isso a gente vai e coloca isso como geografia, que não chega a ser uma questão, assim, muito complexa do ponto de vista de ter, você precisar de muitas informações de geografia, mas entender, saber fazer as relações, né? Entre indústria e o contexto histórico, enfim. Bom, a história, além da própria geografia, também conversou com sociologia, conversou com filosofia. Costumo dizer que essa prova, ela foi menos conteudista. Isso que a gente estava discutindo lá em cima com os professores, com a Evelyn, a gente chegou a essa conclusão, né? Que ela é menos conteudista. Embora a gente tenha aí República Velha, a Era Vargas, o Estado Novo, estão relacionadas às questões, não são efetivamente sobre aqueles conteúdos históricos de quadrigis que a gente costuma colocar, os tópicos que a gente costuma colocar. Estava mais relacionada a formação da cultura brasileira, a formação da cidadania, o conceito de cidadania, as relações étnicas. Havia relações de trabalho. Relações de trabalho, de a própria questão do embranquecimento da raça, numa imagem bastante forte. Quer dizer, que a gente já viu também outros vestibulares. Eugenia, quer dizer, todas essas temáticas relacionadas. Mas eu vi rapidamente, eu dei uma olhada na prova, eu vi que havia um mapa ali em geografia. Tinha um mapa, pelo menos, que eu vi. Não, tinha alguns mapas. Isso foi interessante. Tinha alguns mapas e nem sempre era de geografia. É isso que é o bacana. Nem sempre. Tinha uma questão que estava ligada à expansão dos Estados Unidos, estava com um mapa. Mas se eu ia olhar, era história. Porque dizia respeito a algumas questões específicas da história dos Estados Unidos. Então, essa estava mais cartográfica. Essa prova estava mais cartográfica. Isso estava assim. Fazendo uma comparação com as provas das edições anteriores. Não da imediatamente anterior, mas das edições anteriores. Manteve-se a tradição, Otto? Olha, eu acho que essa segunda aplicação foi mais parecida com o que vinha sendo as provas do que a primeira. A primeira foi mais conteudista. É o que eu estou falando. Quando eu vim aqui na primeira vez analisar, eu falei isso. A história, o conteúdo puro ali da história, mesmo que a gente sempre trabalha em sala. Esse foi um pouco diferente. Ele foi relacionado a conceitos onde você podia buscar a resposta no enunciado. Na primeira prova já não deu para fazer isso. Porque era uma questão mais conteudista. Então, eu acho que ela está... Realmente, essa prova está muito parecida com o que sempre foi feito no Enem. E em geografia também, a mesma coisa. Quer dizer, a gente, comparando com as edições anteriores, lá desde 2009, sobretudo 2010, até agora, a gente vê uma prova que tem o mesmo perfil? Pode dizer que sim. Apesar de alguns anos você ter uma preponderância de questões mais ligadas a impactos ambientais, a outra mais agrária, essa eu achei que ficou mais diversificada. Inclusive, aparece algumas de Brasil. Ela foge a característica do regional. Apesar de mostrar Brasil, mas no geral ela foi mais temática. Então, tem uma de urbana aqui, tem uma outra ali ligada à geopolítica, outra de globalização, uma outra de agrária. Questões ambientais apareceram também? Apareceu. Apareceram questões ambientais. Mas não tem uma preponderância. Tem uma, duas questões ambientais. Ou então, quando aparece questão ambiental, está relacionada com alguma coisa de agrária. Tem uma que aparece ali que sim, questão ambiental, mas também dentro de um contexto geopolítico. Entendeu? Então, ela está toda muito relacionada, com temáticas relacionadas. Olha, muito bom. Gostaram da prova de um modo geral? Achei interessante, achei bem interessante. Maravilha, bem bacana. E dentro daquilo que a gente espera do Enem. É verdade. Bom, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Olha aí, gente. Será que para as outras questões dessa prova nós temos o mesmo perfil? Nós vamos conferir. Vamos fazer um intervalo e em seguida falamos de filosofia e sociologia. Hora do Enem, ao vivo, aqui na TV Escola. Voltamos já. Estamos de volta comentando as principais tendências desse primeiro dia da prova da segunda aplicação do Enem. Continuamos nas ciências humanas, agora falando de filosofia e sociologia. Professora Ana Beatriz Gomes e professor Enio Mendes. Bom, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, né? Tudo bom, Enio? Nossa, eu acabei de falar agora com o Roberto e o Otto sobre história e geografia. Estávamos falando da forte interdisciplinaridade. Isso aconteceu também em filosofia, Ana? Sim. Muitas questões sobre ética, ética contemporânea. Então, muitas vezes a gente conversava com o pessoal de geografia. É geopolítica? É filosofia? Porque eram textos extremamente atuais. Então, foi uma prova bem conteudista e que conversou com todas as disciplinas de humanas. Vale isso para a sociologia também, Enio? Sim, sim. Além de uma relação muito próxima com geografia, pelas discussões geopolíticas, tem um contexto ambiental que acaba aparecendo ali e um contexto de legislação, que muitas vezes flerta ali com história, flerta um pouco com elementos de filosofia e aí em sociologia cabe diretamente e como essas estruturas vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. Platão, Locke e Hilme, tivemos um bom apanhado da filosofia, desde a filosofia antiga até a filosofia moderna, vamos dizer assim. E você selecionou uma das questões que trata justamente de Platão. É, a questão 8 da prova amarela. Por quê? Porque a gente normalmente no ensino médio, quando trabalha Platão, a gente trabalha a República, o Ferdon, o Teiteto, no máximo. E aí caiu uma questão falando do banquete, que é um tratado sobre o amor. Então, obrigava o aluno a ter um conhecimento sobre a ideia básica do banquete. Foi uma questão muito bem feita. O aluno que tinha uma noção básica, ele conseguia fazer, mas foi uma prova bem conteudista e essa questão, ela simboliza essa questão do conteúdo da prova. E é uma questão pegadinha também. Cai esse, quer dizer, Platão a gente estuda, claro, os professores trabalham com esse autor no ensino médio. Mas especificamente o banquete é mais raro. É raro, porque normalmente não dá muito tempo. A gente fica muito preso na questão do mito da caverna, na questão mesmo da epistemologia, que é trabalhado no Teiteto, nas outras obras. E a gente, às vezes, fala da questão do banquete quando trata um filósofo contemporâneo. Porque a forma como ele aborda o amor é muito diferente, por exemplo, da forma como Nietzsche aborda o amor. Então, foi uma questão interessante, porque, assim, mostra que o Platão, a filosofia vai além daqueles textos clássicos. Platão vai além do mito da caverna. Platão é muito mais do que isso. Então, isso é interessante. Sem dúvida. Agora, Marcos e Zé Ramalho, como é que é isso? Explica pra gente, Enio. Então, essa questão, ela pega uma música do Zé Ramalho que deixa claro que alguém que construiu um prédio e que agora não pode nem mesmo olhar porque consideram que ele vai roubar aquilo. Ele lida muito com aquela ideia clássica do que o trabalhador produz, mas o que ele produz não fica pra ele. Ele é alienado tanto da sua produção quanto daquilo que ele produz. Então, é uma questão clássica em relação a Marcos. Não é uma questão pegadinha ou difícil. Mas ela é uma boa questão porque ela trabalha a música, que é algo que está no universo do aluno, está no universo do ensino médio. Música de uma região do Brasil muito produtiva e, ao mesmo tempo, tratando de um autor clássico, que é o Marcos. Mas a questão que você colocou em pauta aqui, que você destacou, é outra. É a questão 39, também do Caderno Amarelo. Explica pra gente por que essa questão. Então, essa é uma questão que está comparando Hobbes e Locke. Em uma época de debate político, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma questão que mostra um autor que defende uma posição mais autoritária, um autor que defende uma posição mais liberal, a partir do seu horizonte do contrato social. Então, ela lida muito bem com esses dois pontos e esse contraponto é interessante nos dias de hoje. Certo. Mesmo que a gente não tenha aqui Hobbes nem Locke como autores clássicos da sociologia. eles são da filosofia. Isso é mais uma amostra, corrijam-me se eu estiver errado, essa é mais uma amostra da interdisciplinaridade, ou no mínimo, da multidisciplinaridade dessa prova. Sim, e interessante, porque essa questão, que é uma das últimas questões de filosofia, ela conversa com a questão 11 do Caderno Amarelo, por exemplo, que fala da questão dos direitos civis do jovem da comunidade, do jovem da favela. Então, mesmo que a gente esteja falando na questão 35, de uma questão conceitual dos contratualistas, do contrato social, a ideia de que todos nós possuímos direitos civis, ela está abordando na questão 11 a praticidade, a sua prática, o dia a dia. Será que, de fato, todos nós possuímos direitos civis mesmo ou não? E sua aplicabilidade ainda está muito longe da realidade. Então, é uma prova também que estima para uma reflexão. Muito legal. Vocês gostaram da prova de um modo geral? Sim, principalmente porque a primeira prova, fazendo uma comparação rápida, ela trabalhou alguns autores contemporâneos. E essa deu uma guinada para a leitura mais moderna, para os autores modernos. Então, quando a gente fala Locke, Hobbes, por mais que a gente não esteja dentro do eixo propriamente de sociologia, são autores que estão na fundação de qualquer discussão política. E quando ela alinca isso com situações como o mercado ser obrigado a colocar coisas biodegradáveis, você ter a conquista da cultura afro-brasileira como parte do currículo escolar, no contexto jurídico e no contexto social, essa inter-relação foi muito bem estruturada. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Uau! Viram uma prova interdisciplinar por origem. Mais um pequeno intervalo e, em seguida, nós vamos para Ciências da Natureza. Hora do Enem ao vivo. Volta já! Estamos de volta ao vivo, analisando a segunda aplicação do Enem 2016. Já falamos de Ciências Humanas. Agora, a gente avalia o conteúdo de Ciências da Natureza. Para falar de biologia, Ana Maria Pereira. Física, Cristiane Itavolaro. E química, Roberto Mazzei. Que time, hein? Venham para cá, por favor. Meus colegas das Ciências da Natureza, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Cris, bem-vinda. Mazzei, muito bem-vindo também. Ana, vamos direto para as questões de biologia. São questões que a gente encontrou nos outros exames também, claro, questões similares a essas ou a gente vê elementos novos na biologia dessa segunda aplicação? Bom, nessa segunda aplicação a gente ainda teve bastante ecologia, mas a prova estava melhor distribuída, mais abrangente, com conteúdos que não apareceram na primeira aplicação, como a genética e a evolução. Mas apareceu uma ecologia bastante forte, a prova estava bem interessante. Eu brinquei falando, os lamarquistas, na última aplicação, os lamarquistas estão chegando. Tivemos muito lamarquismo aí? Não tivemos dessa vez, por uma razão. Não apareceu praticamente a fisiologia animal na prova. E o lamarquismo acontece geralmente quando você tem a fisiologia animal, é onde a gente escorrega mais. E dessa vez não tinha. Bom, da escorregada de biologia que às vezes acontece, tanto em química quanto em física, o tempo esquentou. Muita energia térmica nessa prova. Cinco questões relacionadas. E mais três, energia elétrica. A prova estava bem clássica, questões muito próximas do cotidiano. Então teve chuveiro elétrico, consumo de lâmpada, consumo de motor de carro, ar-condicionado, roupa quentinha. São questões que estão em livros didáticos e tenho certeza que os professores abordaram de uma maneira ou de outra. Então acho que os alunos conseguiram fazer sem problemas. Termodinâmica também muito em química, Mazzei? Não, menos em química. Caiu na primeira avaliação do Enem, naquela primeira prova, houve uma questão bacana de termoquímica clássica. E que o que não aconteceu nessa segunda fase agora, nessa nova aplicação, eles deixaram um pouquinho de lado esse conteúdo mais aplicado de sala de aula. E caíram para um lado até mais lúdico, voltado mais para o meio ambiente, voltado para efeito estufa, biodegradação. Aí correlacionava com a biologia, não é, Ana? É. Fazia muita correlação. Orgânica caiu bastante? Orgânica caiu, mas caiu menos. Houve muita questão envolvendo reação inorgânica, sobretudo algumas que eu achei até interessante, as questões bem boladas, em que ele montava uma reação química, o aluno precisava conhecer aquela reação, e a reação ia, por exemplo, formar um precipitado, ou seja, um composto sólido. E ele então tomava um outro assunto, que era o processo de separação de mistura, e perguntava como é que ia se separar aquele novo composto formado. Ou seja, se o aluno não segue um passo a passo direito, no último passo ele tropeça. Pergunta para os três aqui. A gente também viu uma interdisciplinaridade em ciências da natureza? Eu vou fazer a pergunta e quase já vou responder, porque eu dei uma olhadinha muito rápido na prova e vi algumas questões que eu olhava e falava assim, isso é química, não, não, é física, não, não, isso aqui é biologia. Estou certo ou estou errado? Estou certíssimo. Na biologia, então, tinha algumas questões que a gente não conseguia ver, num primeiro momento, se era biologia ou se era química. Estava bem interdisciplinar, conversando bastante, sobretudo com a química. Física também? Física não. Às vezes a questão começava com um tom de física, mas aí a gente percebia que o aluno não precisava da física para responder a questão, ele precisava de biologia ou de química. Química. Verdade, tal qual uma questão que ele usava o detergente para solubilizar na água, e a questão ali era mais de ligações químicas, mas ela tinha uma nuance no enunciado que chegava a se questionar assim, é a questão de física ou ela é de química, né? E isso, na cabeça do aluno, do candidato, deve ter dado uma embaralhada boa, Valmir. Sim, vamos para as questões. Mas, biologia, você colocou em pauta aqui a questão, você selecionou a questão 66 do Caderno Amarelo, é isso? Isso, isso. Fala um pouquinho, por que você selecionou essa questão, Ana? Bom, a questão é uma questão sobre bioacumulação ou magnificação trófica, que é um assunto clássico dentro da ecologia, que todo professor trabalha e valoriza isso em sala de aula. Então, quando a gente olha essa questão, fica muito feliz, porque é alguma coisa que o candidato que se preparou, que se organizou, ele deve ter visto nos estudos dele, né? Fala de um pesticida lipossolúvel que se acumula, então ele dá a pista nesse enunciado da questão e faz, mostra a cadeia aí do plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu. Ele fala da concentração do pesticida no lambari, que é o elemento central ali na cadeia que ele apresenta, e o candidato tem que observar, com o conceito de bioacumulação, de magnificação trófica, a questão do crescente de concentração ao longo da cadeia. Linda, questão bonitinha, clássica, sem problemas, eu gostei bastante. Questão bonita também em física, não é isso, Cris? Isso, é uma questão de calorimetria, questão clássica. 65. Questão 65. Do caderno amarelo. Exatamente. É uma questão que fala de vaporização da água, no caso aí o suor, né? Por que eu escolhi essa questão? É uma das que mais precisa de cálculo. As outras questões são muito conceituais, o aluno praticamente não precisa fazer cálculos. Nessa, ele vai ter que tomar cuidado com algumas transformações, né? Transformação de unidade de medida, prestar atenção aí nos 20% da energia consumida, né? Só por isso, porque é uma questão muito clássica mesmo, muito simples. E muito bem feitinha. Está bem feita, bem enunciada. Bom, não teve estequiometria, então os químicos choraram, precisavam de soro fisiológico, é isso? Surpreendentemente, não teve estequiometria. Então precisavam, usaram muito soro fisiológico. E aí você selecionou a questão 57. Isso, a 57 eu selecionei pelo mesmo motivo. Era uma das únicas questões, ao contrário das outras provas, em que o aluno tinha que fazer cálculos, né? E aí era uma questão de soluções, que já é um assunto que o aluno tem lá, suas dificuldades, suas desavenças, vive brigando com esse assunto. E a questão então, ela fazia o seguinte, ele dava uma solução com percentual em massa, que não é muito comum hoje de ser cobrado. É cobrado ainda, mas o mais comum é que o pessoal cobre hoje a concentração em mol por litro. E ele então tocou na concentração em percentual massa por massa, colocando a densidade da solução. E daria então ele extrapola isso para um volume que conterá uma determinada massa de sal no cloreto de sódio, de cloreto de sódio no soro fisiológico. Ou seja, essas passagenzinhas, apesar de eu achar a questão clássica, muito bem feitinha, até sinceramente repetitiva, né? O professor trabalha bem essa questão em sala de aula. Mas assim, como a Ana disse, a gente fica feliz quando vê questão que o aluno, poxa, essa aqui ele vai te chamar de abraçada e vai acertar, né? Então eu escolhi essa questão por isso, Valmir. E, bom, em biologia, você vê também uma conversa com geografia? Porque logo no primeiro bloco, o Roberto estava falando, colocando em pauta esse tema. Dizendo assim, ah, tem algumas questões que estão ligadas naturalmente com a área de ciências humanas, mas até com a biologia. Você viu isso também, Ana? Viu, sim, Valmir. Tem uma questão clássica de fitogeografia brasileira, que a gente trabalha em biomas brasileiros, dentro da ecologia. Mais uma vez, eles vão lá para o cerrado. Eles não dizem que é cerrado, mas pelas adaptações fisiológicas, o aluno, o candidato chega a isso, dá para fazer. Sem problemas, sem armadilhas. E caiu, dentro da ecologia, muito a questão, caiu o controle biológico, caiu o biodegradação, tratamento de resíduos sólidos. E isso... Aquela que ele faz da compostagem também, né, Ana? Da compostagem. Ele faz da compostagem, muito legal essa questão. Que é um assunto que hoje conversa muito, tanto com a química, mas com a geografia, né? Bom, conversa da física também, tinha uma questão de água com detergente. Tensão superficial, das gotículas, né? E era uma questão interessante, justamente por isso, Almeida. Justamente porque nós vamos trabalhar todas essas questões e muitas outras ao longo da semana, tá bom? Ah, é isso? Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaram da prova? Gostamos. Gostei, bastante. Eu também gostei bastante. A partir dessa segunda-feira, a gente comenta melhor as provas de hoje e de amanhã. Agora eu chamo o Lande mais uma vez pra saber o que os candidatos acharam desse primeiro dia. É com você, Lande. É isso mesmo, Valmir. Hoje o dia foi intenso. Quer ver só? Foi um pouco cansativo, mas vamos ver, né? Vamos ver o resultado aí, mas estava um pouco difícil. A sensação de satisfação consigo mesmo, né? De fazer uma boa prova. Eu acho que amanhã eu vou me sair bem melhor do que hoje, né? Porque estava muito complicado, muito difícil lá dentro. E amanhã a gente está de volta ao vivo pra comentar aquele combo que é quase um triátulo. Linguagens e códigos, redação e matemática. Sete e meia da noite, aqui na TV Escola. Ah, eu queria muito agradecer aos meus pais, que eles estão sempre comigo, me dando força. Pra eu seguir em frente, nunca desistir. E estar sempre aí, firme e forte. Meus amigos da escola. A minha irmã Joseli e família. Pô, cara, meu professor Carlos de Química, que acho que a matéria é a que mais me atrapalha um pouco lá, então ele que me ajudou bastante. Minha família é pequena, então justamente meu pai e minha mãe que foram as principais pessoas que me deram apoio. E também eu só fiquei estudando pela hora do Enem, tento vídeo-aula e tudo mais. Meus pais, eles não tiveram a educação que eu tive, mas eles sempre me deram apoio mais do que necessário, então eu agradeço sempre a eles, por tudo.